Hello, eu sou o Teacher Thaisa e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as mudanças no edital da ESA. Bom, hoje saiu aí o novo edital da ESA e com ele vieram sim algumas alterações em inglês. Quando você olha a primeira vista, você toma um susto. Você fala, caramba, aumentaram vários tópicos. Mas eu estou aqui para tranquilizar vocês. Primeiramente, saibam que o nosso curso vai ser atualizado já já. Um outro ponto é o seguinte. O que ocorreu muito da ESA e escreveu o edital agora de uma maneira mais detalhada. Então, sabe aquela sua aula lá de pronomes, a aula de pronomes 2.0? A ESA agora escreveu o setor pronomes e foi colocando vários sub-itens ali. Mas sabe o que é de sub-itens? Já foram falados, a gente já contou, já estudou aquilo nas nossas aulas de pronomes e pronomes 2.0. Então, se você já viu o vídeo, já fez a sua lista de exercícios, você já estudou aquele tópico inteiro. O que chegou de novidade mesmo foram alguns novos tempos verbais e algumas outras coisas, como preposições e tagquests. Mas logo, logo, esse vídeo já vai estar disponível lá na plataforma e vocês vão poder estudar. Esse acréscimo dos tempos verbais até foi um choque à primeira vista. Mas vamos pensar um pouco, gente. Trabalhar com textos que só contêm presente simples e presente contínuo devia ser realmente um desafio. E a ESA passou três anos fazendo provas só com esses dois tempos verbais. Agora aí a gente vai poder começar a falar sobre o passado, sobre o futuro. Mas, por favor, não entrem em pânico. São temas que a gente vai aprender. Eu vou tentar simplificar ao máximo para vocês. E também vamos trazer vários exercícios para que vocês consigam treinar. Então é isso, gente. Estudem bastante e até a próxima. E aí E aí E aí Tchau, tchau.